Muito se fala sobre golpes de Estado, sobre conspirações contra governos, ataques à democracia e às instituições, ao Estado de Direitos. Isso no mundo todo, mas nos últimos tempos e em especial num país chamado Brasil. Um país cheio de diversas turbulências políticas, debatidas e rebatidas extensivamente. Tivemos um golpe de Estado em 1823 com Dom Pedro I, outro em 1840, o golpe da maioridade com Dom Pedro II, que, quase 50 anos depois, caiu por meio de outro golpe, em 1889, proclamando a república. Em 1930, Vargas toma o poder na base de outro bem articulado golpe, fundando o Estado Novo. E, em 1964, tivemos ainda mais um golpe de Estado, este dado pelos militares. E, em 2016, usou-se novamente o termo golpe nos debates dos altos escalões de nosso governo, com o impeachment de Dilma Rousseff. Um debate que ainda não foi fechado e que não pretendemos fechar. Afinal, nosso objetivo aqui não é julgar os momentos históricos, mas procurar entendê-los, nomeá-los e explicá-los. Aliás, é isso que faremos hoje. Hoje nós vamos investigar, afinal, o que é um golpe de Estado. O termo golpe de Estado deriva da expressão francesa coup d'etat e é estudado desde o século XVII. O pioneiro neste campo das ciências políticas foi o intelectual francês Gabriel Naldé, um profundo estudioso da razão do Estado. Ele definiu o coup d'etat como uma medida desesperada que causa uma ruptura no direito comum e na normalidade das leis. Um fenômeno relativamente comum que ocorre desde que existem sociedades organizadas, com burocracias e sistemas. Um exemplo antigo, mas muito bom de golpe de Estado no sentido clássico são as aventuras políticas de Roma antiga, com destaque para a história de Júlio César. Ele, um general condecorado que, implodindo o acordado triunvirato, tornou-se ditador de Roma, concentrando todo o poder da república via golpe. E, logo em seguida, via outro golpe, foi assassinado pelo então senado romano, que conspirou contra o ditador, colocando Augusto no poder. O assassinato, inclusive, foi organizado de forma burocrática, sem nenhum indivíduo ser legalmente responsável por sua morte, nem mesmo brutos. Nasce assim o Império Romano, que, incrivelmente, tem em suas estruturas o germe de nossas instituições. Aliás, diga-se de passagem, nós estudamos Direito Romano nas faculdades de Direito do Brasil até hoje. Outro exemplo bem interessante de tentativa de golpe de Estado ainda no comecinho da modernidade, e ligado à tradição anglo-saxã foi a Conspiração da Pólvora. Também conhecida como Traição da Pólvora, foi organizada pelo líder católico Guy Fawkes e se deu no dia 5 de novembro de 1605. Ele tentou um golpe contra a aristocracia protestante, tentando matar ilustres ingleses em uma grande explosão, mas foi traído por um partidário. O plano deu errado e ele foi condenado à morte. Daí, bom, virou um vilão histórico, uma figura folclórica, cuja derrota tornou-se feriado nacional, inclusive. Além de ter servido de inspiração para o excelente quadrinho anarquista de Alan Moore, posteriormente adaptado para o cinema, pelas irmãs Archowski. Na França, também tivemos uma coleção de golpes de Estado, encontrando seu ápice com Napoleão Bolaparte durante o 18 do Brumário, colocando fim na Revolução Francesa na base do Coupo d'Etat. E, finalmente, nos aproximando mais do contexto que nos interessa, chegamos à América Latina. Afinal, não foi só o Brasil que passou por golpes de Estado por aqui. Aliás, sofremos bem menos golpes do que alguns de nossos vizinhos latino-americanos. Nessa região do continente americano, nós tivemos muitos governos sofrendo golpes de Estado, organizados especialmente, mas não exclusivamente, a partir dos interesses dos Estados Unidos da América, nos anos 60 e 70, e sua política internacional, conhecida como Big Stick. Bolívia, Argentina, Peru, Chile, Uruguai, Equador, entre outros, sofreram com golpes militares, inaugurando ditaduras que duraram muitos e muitos anos. Percebam que são golpes de Estado, não revoluções, situações diferentes, mas não mutuamente excludentes. E isso é um ponto fundamental da nossa discussão. Qual é a diferença entre um golpe de Estado e uma revolução? Revolução é um conceito relacionado a mudanças profundas nas estruturas econômicas e sociais. Transformações estruturais provocadas pela revolta de pessoas contra poderes estabelecidos, como foi o caso da Revolução Americana, Francesa ou Russa. Já os golpes de Estado costumam ser dados para defender a manutenção das estruturas de poder, e são geralmente liderados por quem já ocupa posições importantes no poder dos Estados e da sociedade, como por exemplo, generais, políticos e donos de grandes fortunas. Revoluções, portanto, ocorrem com menos frequência e têm um efeito catártico, um fator de importância dentro do campo social e psicológico de determinado povo. E vale destacar que revoluções e golpes muitas vezes acontecem ao mesmo tempo. Agora vamos voltar para os debates de hoje em dia. Afinal, é sempre possível acompanhar nos noticiários análises possíveis de golpes de Estado no mundo todo. Pegamos, por exemplo, a Bolívia. Houve ou não houve um golpe de Estado impetrado recentemente nos nossos vizinhos? Sim, com todas as características de um golpe clássico. Foi uma mudança brusca, sem apoio na Constituição e nas normas legais, liderada por agentes de alto escalão do Estado. Mas, neste caso, existe um porém. Na Bolívia, houve há pouco tempo uma mudança ilegal de regime. Após a vitória de um candidato que passou por cima das mesmas normas legais. Ou seja, o governo vigente também tinha pouca legitimidade. Um verdadeiro duelo de golpistas. De um lado, uma esquerda organizada do presidente indígena Evo Morales, que enfrentava um profundo desgaste político após três mandatos consecutivos, amarrados de forma irregular. Do outro lado, uma direita aliada a setores insatisfeitos do alto comando militar, cujo grande nome é o ex-presidente Carlos Mesa. Bom, agora que as coisas estão ficando mais claras, vamos nos debruçar sobre uma polêmica nossa, bem recente. O processo de retirada de Dilma Rousseff do cargo de presidência. Um acontecimento que, ainda hoje, gera discussões com ânimos elevados sobre a sua legitimidade. Esse impeachment foi golpe? Vamos olhar as alegações. De um lado estão os que consideram espúria as afirmações de que se trata de um golpe. Já que o processo de impeachment ocorreu dentro de um script legal, baseado em mecanismos internos e constitucionais do Estado brasileiro. E, do outro lado, existem os que alegam que todo o processo foi viciado, decidido por agentes com interesses golpistas, com toda uma agenda de acordos que possibilitaram essa queda de governo. Dilma e seus seguidores alegavam que um golpe foi organizado pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com participação do então vice-presidente Michel Temer buscando um grande acordo de poder. Nas palavras do senador Romero Jucá, um grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo. Já a oposição falava em um impeachment legal, visto que Dilma cometeu crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade, em linhas gerais, foi captar créditos suplementares com o banco público, as famosas pedaladas fiscais. E que, além disso, ela já não tinha mais apoio político dentro da sociedade brasileira, de forma que a governabilidade dela já estava comprometida. Narrativas conflitantes que dividiram o debate público no Brasil. Se foi um impeachment legítimo, um golpe de Estado ou ainda um golpe político vai depender muito de quem contar a narrativa oficial no futuro. Isso porque se trata de um cenário um pouco menos claro do que aqueles dos golpes dos anos 60 e 70 aqui na América Latina. Muito diferente, por exemplo, do golpe ocorrido em 31 de março de 64, onde houve uma tomada de poder por militares sob ameaça direta de armas. Neste caso, o alto comando do Exército Brasileiro e a diplomacia dos Estados Unidos orquestraram um golpe a forceps contra um presidente que tinha legitimidade e respaldo legal no poder. O que gerou, inclusive, a necessidade de reestruturar todo o acordo constitucional para acomodar a estrutura de poder montada, constituindo uma mudança de regime. E durante muito tempo, o comando da ditadura militar chamou o golpe de evolução, insinuando ter sido feito em nome da democracia e tals. Mas, como nós vimos, essa sim, uma afirmação espúria. Bom, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, isso é um assunto que eu percebo que se debate muito, que comentam bastante aqui em vídeos e tal. Se tem alguma terminologia, se tem alguma palavra que você tem interesse de conhecer a história por trás dela, de entender melhor o que ela significa, comenta aqui embaixo, dá uma sugestão de vídeo. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que aconteceu em 2016? Aquilo ali para vocês foi um desenho de um impeachment legal ou foi um golpe político, enfim? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Não se acanhem e comentem aqui embaixo, que eu realmente estou super interessado em saber e super interessado em conversar com vocês. Bom, é isso aí galera, espero que vocês continuem gostando do nosso conteúdo, um grande abraço e tchau, tchau!